Lá dá a Eva, mais tarde. Olha, chegaste agora. Oh, desculpe. Depois dê a Cristina. Ele lê-se. Ok. Perdeu, aliás, o que eu vou falar. Um momento excepcional. Mas pode sentar-se ali. Eu fiz um filme depois para poder ver na página da Unicep, unicep.pt. Obrigado. Adão, por favor, em silêncio. Ora bem, antes de mais, cumprimentos a todos que aqui estão. Queria cumprimentar a mesa. A doutora Cristina Marques, esta linda apresentação. A doutor Pedro, sem o qual este livro não existia. A autora. O amigo Rui Vaz Pinto. E, muito especialmente, esta casa, a Unicep. Um monumento da resistência. Esta casa foi, foi, abriu nos meus tempos da faculdade. E eu fui um dos primeiros sócios desta casa. Por aqui têm passado, passaram e passam ainda, durante décadas, grandes personalidades nacionais e internacionais de vários países, nomeadamente Brasil e outros países da América Latina, Espanha, Estados Unidos. E ainda há pouco tempo aqui esteve o Vincent Bevins, o autor do grande livro O Método de Jakarta, um sucesso mundial, que está ali à venda, e que esteve aqui a fazer a apresentação do livro. Livro esse, ó Rui, não me deixes... Ai, estás aí. Por Rui, se o senhor estiver errado, mas a Unicep vendeu cerca de 200 exemplares... 70. 200 e? 70. 70 exemplares desse livro, que está aí à venda, mais de todas as livrarias juntas. E segundo me constou, o Vincent Bevins, que eu ouvi aqui, disse que a apresentação aqui, dentro de várias apresentações no mundo inteiro, foi aquela que lhe deu mais prazer. Quer dizer, ele sentiu, neste pequenino recanto, ele sentiu o estigma desta casa. Não há dúvida nenhuma de que sentar o Rabinho aqui é uma grande honra. Grandes personalidades aqui se sentaram, mas também pessoas humildes e de modesto de valor. Eu também me sentei aqui algumas vezes, e já me sentei aqui com a minha irmã, como disse o Rui, numa sessão que ele honrosamente nos ofereceu, sob o título de Adão e Eva no Paraíso. Uma alegoria, assim, uma espécie de restitúcio adíntegro de Adão e Eva no Paraíso. Ora bem, muitos amigos me têm dito que ler a Eva é uma delícia. Eu digo, eu, 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 eu dou alguns exemplos. Não digo. Gonçalo Fagundes Meira, diretor do jornal Aurora do Lima de Viana do Costelo, primeiro jornal de Portugal, que publica tudo o que é da Eva. O grande editor e grande escritor, incrívelmente já aparecido, Carlos Loures, de Lisboa, e o João Machado, fundadores do magnífico blog, A Viagem dos Argonautas, que publica tudo o que é da Eva. Muitas outras pessoas. O doutor José Ribeiro, cardiologista, meu colega cardiologista de Gaia, que era para estar aqui hoje, não pôde, porque está em Bragança. Meu médico. E que tem o texto, inclusive, na página 70, referente a ele. A doutora Marguerite Matos, por exemplo, aqui também escritora, também já, já se tem manifestado, Alzira Santos, através do Isou, que também tem dito isso, coisas semelhantes, que é atriz e leitora de poesia. Vamos dizer, eu detesto a palavra dizer. Não, nesse caso, diz. Dizadora. Dizaz. 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 Não é? Nesse caso, dizaz. Dizaz. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda, é. Eu sei lá. Clara Reis, professora de dizer de inglês, a Carmina Figueiredo, professora de literatura, tantas pessoas que têm dito facto ler a Eva, que é uma delícia. Eu sou suspeito. Mas, também digo que ler a Eva é uma delícia. E por duas razões principais. A primeira é que a Eva, em tudo o que escreve, ela procura a simplicidade. Simplicidade não quer dizer simplismo, nem simplório, nem simplista. A simplicidade, pelo contrário, é mais difícil de encontrar em qualquer expressão artística, nomeadamente na arte literária. A simplicidade é o limpar de tudo aquilo que contamina a obra, seja, ou seja, plásticas, seja obra, seja, obras de arte literária. É, no caso da arte literária, é o trabalho de suavizar as arestas das palavras, das frases, de maneira a dar, a tornar o texto redondo e macio e ir ao encontro do cerne, ao encontro do coração e do brilho, do brilho do texto. É um pouco como o lapidar de um diamante. Portanto, é um trabalho muito difícil. A segunda razão é o sentimento poético. O sentimento poético, o sentimento artístico, o sentimento de beleza, que, sendo neurologicamente, tendo neurologicamente algumas diferenças, são praticamente irmãos gémeos. Quem tiver lido alguma coisa de neurociências sabe que o ser humano é uma estrutura extremamente complexa de sentimentos. Sentimentos mais conscientes ou menos conscientes, porque os sentimentos são sempre conscientes, ao contrário das emoções que os precedem e não são conscientes. Esses sentimentos nascem, ou podem nascer, de facto, embriologicamente connosco, mas eles têm de ser vivenciados, têm de ser vividos, têm de ser construídos, têm de ser desenvolvidos, têm de ser consolidados, têm de ser lapidados através da vida. E eles, em cada um de nós, seres humanos, esses sentimentos escalonam-se entre o básico e o sublime, sendo a profundidade e a intensidade de estendimentos muito diferente em cada um de nós. Como disse a doutora Cristina Abocado, estes sentimentos atravessam ou percorrem transversalmente qualquer forma de expressão artística, seja ela qual for, ou têm de percorrer qualquer forma de expressão artística, seja ela qual for, seja nas artes plásticas, seja na arte literária, seja no teatro, seja na música, seja na dança. E qualquer forma de expressão artística, se o é, qualquer obra de arte, se o é, tem de conter dentro de si o sentimento poético, o sentimento artístico e o sentimento da beleza. Ora bem, eu comecei a ler por volta dos meus 16 anos, 16, 18 anos, li sofregamente de tudo que tinha à mão, tinha um tio que era padre que tinha uma série de livros, não só religiosos, mas de, enfim, de romances na altura, de autores clássicos, li tudo e li tudo sofregamente e durante a vida li montanhas, livros, não só profissionais, mas também livros não profissionais, li o que pude e não vejam nisto qualquer ponta de imodéstia, mas eu penso que ao fim de uma vida inteira sei distinguir o trigo do joio. Ora bem, ao ler, eu sou suspeito novamente, por um lado, eu queria introduzir aqui um à parte. infelizmente hoje todos nós sabemos que as artes, sejam as artes elas quais forem, sejam elas quais forem, inclusivamente a arte literária, elas estão arrepanhadas, estão apoderadas pelo campo gravitacional do dinheiro e das influências. Toda a gente sabe disso. E até a própria democracia, como toda a gente sabe. É um pouco como aqueles micróbios que fazem do antibiótico o seu alimento. E, portanto, isso leva-nos a que haja muitas coisas que são boas e muito boas e estão pouco ou nada difundidas. E há coisas de valor muito relativo que são hiper hiper influenciais, tanto como altamente altamente valorizadas. Promovidas, não é? Sim. Promovidas, altamente, muito, altamente mediatizadas e até premiadas. E premiadas muitas vezes com júris em que a gente faz assim um sorrisozinho um sorrisozinho malandro, não é? Ora bem, volto a dizer que sou suspeito. E, por um lado, por ser irmão da Eva. Por outro lado, porque uma boa parte das vivências do livro da Eva são são vivências que foram minhas também, que estão muito identificadas com elas. Nós temos uma proximidade de vida muito grande, uma proximidade de vida muito grande, mas que são muito, muito, muito influenciadas. um pecado moral. Eu diria que com sinceridade, diria com sinceridade que o livro da Eva é assim uma espécie de sinfonia suave que tem uma vantagem muito grande que é a vantagem de não ser fastidiosa e pode-se tem cerca de 247 andamentos e portanto não há necessidade, não é necessário ouvir a sinfonia ou ler a sinfonia de princípio ao fim porque podemos ouvir aleatoriamente qualquer um dos andamentos e com prazer. Portanto, eu diria, de facto, ao fim de uma vida inteira de enfim, de algum conhecimento diria que este livro da Eva é das coisas lindas que eu li. para terminar vou ler um textinho pequenino que eu escrevi sobre ela e que está inserido aqui no texto porque não há aqui dentro ninguém que conheça a Eva a vida da Eva e o seu percurso de vida que a conheça a ela e o seu percurso de vida tão bem como eu. e então eu escrevi este textinho para ela incluir no livro Entre a Raiz e o Fruto A Raiz A Raiz prendeu-a à terra no dia de reis de 1942 tinha na cabecita uma touca branca e estava deitada ao lado de minha mãe sobre os olhos curiosos e inseguros dos meus quatro anos esta a primeira imagem da Eva que a minha memória guardou intacta até aos dias e hoje A Raiz rompeu a terra nas faldas de uma serra dourada de sóis verde negra de breu e prateada de luas altas entre vibrações de criança conversas de brinquedos e saltinhos de perdão em breve se fez jovem arbusto com todos os pássaros filreando à sua volta a romper da aurora num bailado sedutor convidando-a a voar e ela sonhou e voltou a sonhar abriu cautelosamente as asas voou acima das árvores viu o sol de muito perto e aprendeu o mundo de menina se fez jovem de jovem se fez mulher de mulher se fez mãe e avó professora de gerações cuidadora de anciãos e exemplo de cidadã do mundo de um mundo onde gostaríamos de viver já árvore robusta carregada de frutos assentou o voo aguardou da vida o amanhã do vento e o serenar das ondas para acolher e alimentar as aves que nela fizeram o ninho assentou o voo e recolheu as asas mas voltou a sonhar voou desta vez pelos céus da escrita através das páginas dos seus livros ao encontro da idade que se estreou no abraço das árvores e no murmúrio dos rios da idade em que se vestiu de sol e se despiu do luar da idade cheia de espaços que foram tempos da idade em que muito longe dos brinquedos se havia ouvido na vida dos outros da idade em que começou a perceber que a força do caráter era o seu fio de prumo um voo suave renta à terra por entre as árvores da arte da beleza e da poesia levada pela sadosa brisa de tudo o que é simples escrever é uma arte uma arte literária escrever é conseguir que uma página em branco jamais seja papel e se transforma num pedaço de nós num sentimento numa força ainda que frágil da natureza humana é lembrar que só dos caminhos da nossa existência nascem os passos que nos podem conduzir à estética da pintura da vida como já disse noutra altura são de fábula os textos da Eva poemas que se dadilham por si sós em sons que se confundem com a água dos regados sinais de um caminhar que foi sempre regresso como o sol por isso este livro da Eva é um livro feito de chão e de céu de terra e água de sol e lugar de lágrimas e risos aplausos e aí Obrigada.